TV Divirta-se Jornal Estado, estou aqui com ela, maravilhosa, 70 anos de carreira, muita história pra contar e acabou de receber um prêmio maravilhoso aqui de reconhecimento ao seu trabalho, o Grupo Arte Viver, conselhou o prêmio em cena, né? Fernanda Kinderé, tudo bom, Fernanda? Ótimo, né? Né, com o prêmio? Tudo tem que ser maravilhoso, nada tem que ser mais ou menos, ou é mais ou é menos, mas tem que ser uma linha boa. É verdade, Fernanda. Não se pode viver mais ou menos, tem que se viver intensamente. Verdade, Fernanda, me conta um pouquinho, você é uma pessoa que são 70 anos de carreira, recebendo um prêmio de teatro no Teatro José de Alencar, que você foi diretora há muitos anos, montou muitos espetáculos aqui. Muitos projetos. Muitos, botou muita gente pra trabalhar com arte, com cultura, né? E botei até na mão do Paulo Tran. Não é, exatamente, eu vou ter que confessar, eu entrevistei muita gente boa dos artistas que vinham à Fortaleza nos anos 90, quando eu comecei no jornalismo, Fernanda Kinderé era a maior produtora da época, trazia as grandes peças, e eu tive a honra de entrevistar o Paulo Tran através da Fernanda Kinderé, que ela me deu essa honra. Linda pessoa que ele foi. Linda peça, o quadrante, lindas coisas. Fernanda, é uma emoção estar entrevistando você. Muito obrigada. Queria que você falasse um pouco do teatro na sua vida, você que acabou de receber esse prêmio de teatro, o que significa o teatro na sua vida? Tudo. Teatro é 24 horas no ar comigo, mesmo que eu não esteja no palco, porque teatro, as pessoas pensam que teatro é decorar um texto e subir no palco. E não é isso, teatro é atuação. Então você atua 24 horas como mulher, como pessoa, que tem interesse pela vida. Quem tem interesse pela vida, atua. Atua. Vira protagonista da sua própria vida. E eu me considero protagonista da minha vida. Já fiz mil coisas nesses 70 anos e continuo fazendo. Você não para. Não para. Mas eu queria que você se lembrasse, assim, de momentos inesquecíveis como esses de Trazer o Paulo Autran a Fortaleza e outros. Quais foram os momentos mais, assim, que você se lembra que disse, nossa, eu vim pro teatro fazer isso e foi difícil, mas deu certo. Me conta aqui alguma história. Olha, Trazer o Paulo Autran foi engraçado, porque eu conheci o Paulo Autran em 1957, em Recife, fazendo um espetáculo e eu atuando no festival, na plateia, aplaudindo ele. Quando eu trouxe a Fortaleza, eu disse pra ele, o Paulo Autran estava na plateia, assim, eu disse, ah, você não está mentindo pra mim, eu não acredito nessa história de Fortaleza, eu tenho idade pra dizer isso pra vocês. E ficamos amigos, ficamos amigos. Depois ele voltou e eu trouxe ele novamente. Eu trouxe ele pra cá e trouxe ele pra estreia do Teatro Nantes Sabóia, que... da Organização Educacional Farias Brito, que inaugurava o teatro, me chamaram pra arrumar lá as coisas. Eu fiz o memorial da Nadir e trouxe o Paulo Autran e ele fez o quadrante e foi lindo. Momento inesquecível, que é o último texto que ele diz. Meu primo, o iraquiteco, ele vira onça. Em cena, ele dá uma volta e quando ele volta, ele volta a onça. É preciso ser muito ator. Então, eu quero dizer que isso, esse exercício cênico, a gente faz diariamente. Como mãe, como amigo, como pai, cozinhando, lavando, passando, entendeu? Recebendo, acolhendo, afastando, tudo é atuação, entendeu? Isso tudo é teatral. Então, eu me aproprio. Eu costumo dizer, já fiz até um vídeo com esse título, contando mais ou menos as histórias da minha vida, que diz, eu sou a casa de muitas mulheres. É o nome do título do meu vídeo, onde eu conto algumas coisas. Porque eu tenho muitas mulheres dentro de mim. As que eu fiz, em cena, as que eu vi em cena e as que eu produzi como mãe e como amiga. Então, eu tenho muitas mulheres dentro de mim. E eu me aproprio delas. Em momentos mais difíceis da minha vida, eu me aproprio do teatro. E você também é atriz, né, Fernanda? Você fez diversos espetáculos. Volta e meia, você está encenando a paixão de Cristo aí pra gente. Como é pra você? Qual é a diferença? Qual é a maior dificuldade? É estar em cena ou estar por trás da cena? Não. Estar em cena é um grande orgasmo, né? Estar em cena. Porque você está criando outra criatura. Uhum. Com hábitos, com sentimentos. Isso é uma coisa sensacional. Elas estão aqui dentro. Agora, atrás da cena, né, como ultimamente tem acontecido, né, viajar pra Europa e tal, levando artista pra música e aqui no teatro, fazendo concertos, com grande orquestra, é maravilhoso. Porque você sente, eu pelo menos sou meio louca, eu sinto cada nota que sai, eu sinto cada movimento, cênico, eu sinto cada arranjo. Tá tudo aqui que eu sou muito ligada com a música. E essa sua sensibilidade à arte te levou também a ser diretora desse teatro. Aqui a gente está nos jardins do teatro, né, com o Burle Max nos acompanhando. No Burle Max. Como é que foi? Conta pra mim nessa época que você dirigiu o teatro. Quanto tempo, qual foi a maior dificuldade pra você ser diretora de teatro e qual foi o maior orgulho da tua gestão, Fernanda? Olha, orgulho, eu não sei, eu acho essa palavra orgulho meio esquisita. Mas uma vitória, uma coisa que você tem a dito, ah, que legal, eu fiz isso. É, orgulho, eu sou orgulho, eu não tenho orgulho. Legal. Entendeu? Não tenho orgulho de nada. Tudo aconteceu na minha vida, na maneira que tinha que ser, entrou e saiu. Eu sempre entro e saio de uma maneira legal. Elegante. É, não saio rancorosa, não entro à força. Não, eu entro com prazer e saio comovida pelo aquilo que aconteceu durante a minha gestão. Então, aqui no teatro foi uma coisa, eu dei minha contribuição. Tenho saudade. Hoje mesmo, ao entrar no teatro, eu saio que vontade de voltar de um dia aqui dentro. Você passou muito tempo aqui, né? É, porque é minha casa, né? Eu estreei aqui com 13 anos de idade, em 1900, no dia 12 de setembro de 1952. Foi sua estreia? Foi a estreia aqui nesse palco, aqui com a casa lotada, com um elenco grande. Nossa, porque você era muito pequenininha, você tinha 13 anos. 13 anos, eu fazia uma negrinha. Que legal. Aí, logo no segundo espetáculo, eu já fazia o principal, a atriz principal. No terceiro também, no quarto e no quinto, eu fui eleita a atriz. E por isso, eu ganhei o prêmio de melhor atriz de norte e nordeste brasileiro. Olha aí, Fernanda. Você também é tipo, assim, uma pessoa que abriu Fortaleza para a cultura, uma época. Você era responsável por trazer grandes espetáculos, grandes concertos, grandes artistas para o Ceará. Como era essa responsabilidade e como você vê hoje a cultura no Ceará? Hoje em dia, Fortaleza recebe, tem muito mais produtores, muito mais gente. Como era, naquela época, a dificuldade para trazer um grande artista? Nunca houve dificuldade. Nunca houve dificuldade. Não, eu acho engraçado porque as pessoas dizem assim, Olha, me ofereceram trazer o Tony Bennett para Fortaleza. Lá, eu disse para o diretor do Ideal Clube, o Humberto Cavalcante, que Deus o tenha em bom lugar. Ele disse, quanto é o caché dele? Aí eu disse, ele disse assim, eu vou pensar, o caché é altíssimo. Ele vinha do Grammy. Ficha, aí é altíssimo. Nível Grammy. Aí trouxemos ele. Você trouxe o Tony Bennett? Eu trouxe o Tony Bennett, do Grammy para cá lá no Ideal Clube. Ele fez lotado, lotado, lotado. E ele adorou. Ele adorou. Nossa. Ele adorou. Cita só para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Quais foram os outros artistas que você já trouxe para o Ceará? Além do Paulo Altran e do Tony Bennett. Só para a gente ficar sabendo. Eu trouxe o Chale Grando umas vezes. O Chale Grando é seu grande amigo. É. O Chale Grando se tornou amigo. Foi a primeira vez. Ele depois mandou um recado para mim. Diga, Fernanda, que eu quero voltar. Aí eu fiz. Conheça a produtora. Ele trouxe a primeira vez para o Ideal e a segunda vez para a Praça Verde do... Dragão do Mar. Dragão do Mar. E ele ficou. Depois ele gravou um CD. Me disse, eu quero gravar um CD com você. Com a obra do Luiz Essa, que foi o meu marido. Exato. E ele amava. Ele achava o maior pianista do Brasil. E era. E gravou. Gravou esse CD com a Biscoito Fino. Eu levei o projeto. Biscoito comprou o projeto. Ele gravou. E trouxe também de artistas internacionais. Eu trouxe também o Lúcio Gatica. Um grande pianista. Mexicano. Ele falou e não queria ir embora. Eu digo, eu marquei uma semana de hotel para vocês. Mas eu quero ficar mais. Aí inventou de um camiseiro. Fazer camisas. Inventou de não sei o que. Aí ficava me chamando. Senhora Fernanda. Ah. Todo mundo fica apaixonado por você, Fernanda. Fica apaixonado pela cidade. Seu jeito de tratar as pessoas. E foi assim. Mas eu trouxe o Quarteto em si. Eu trouxe o MPB4. Eu trouxe o Ivan Lins. Eu trouxe... Isso só da música, hein, gente. De teatro é muita gente. De música eu trouxe. Inclusive na televisão. Márcio Montarroi. Já existe. E de teatro eu trouxe, me lembro, hoje eu me lembrei, o Raul Cortez. Olha só, grande ator Raul Cortez. Grande ator. Eu trouxe o Emiliano Queiroz. Sim. Estreou o projeto do Grande Espetáculo Brasileiro. Eu trouxe muita gente. Esse projeto seu dos Grandes Espetáculos veio muita gente. Muita gente. Agora, Fernanda... Jaqueline Lohanço. Jaqueline Lohanço. Você é uma multiartista. Você trabalha também com música, né, Fernanda? Eu queria que você falasse pra gente, assim, quais são os seus projetos atuais? Porque você não para. Outro dia você estava me dizendo que estava produzindo uns meninos do Rio de Janeiro que te procuraram. Acho que foi uns dois anos atrás. Me conta o que você está aprontando na música agora. Você está tendo alguma coisa? Porque eu vou falar da literatura daqui a pouco. Porque ela faz teatro, ela faz música, ela produz, ela faz muita coisa. Conta alguma novidade, graças a Deus, Fernanda. Alguma novidade da música? Está produzindo alguém? Está divulgando alguém? Estou produzindo já há seis anos. Eu estou produzindo, viajando para a Europa com ele. Vem aqui, já dei duas vezes. Mas cheguei a semana que vem para fazer um concerto participando dos 50 anos da Unifor. Que é o meu, que eu digo, que ele é meu filho postiço, né? Entrou na minha família. Ele é o filho mais novo do que eu fiz. Ele é a pessoa mais nova da minha família, que só tem 37 anos. E é um pianista que seguiu a linha do Luiz S. Olha! Me descobriu como mulher do Luiz S. Se mostrou. Aí eu já fui convidada para ir à universidade, assistiu o mestrado dele. Já fui levar para fazer o doutorado. Agora eu já disse para ele que vou levar ele para fazer em Paris. Vou levar para ele fazer o pós-doutorado dele em música. Nossa! Quem é? Como é? Chama-se Diogo Monzo. Diogo? Monzo. Monzo! Sim! Conheço! Diogo Monzo é famoso já. Pois é! Ele é o meu artista. Atual que você está produzindo. Atual que eu estou produzindo. E vou para a Europa com ele. Já fui em Númeras Verdes, já fui a Israel com ele. Já fizemos concerto em Portugal, na Bulgária, na Brasília. Mas na música você tem vários projetos, né? Inclusive sobre Vinícius de Moraes. Você parece que tem um livro, não é? Um livro, alguma coisa assim. É, eu escrevi um livro sobre isso. Tenho aqui, recentemente, comemorando os 85 anos do Issa. Eu fiz com a Orquestra Sinfônica da U.S. Com o maestro. Sim, os U.S. É, com o maestro Alfredo. Grande Alfredo Barros, o marido da Sonia Laje. Maravilhoso. Casal maravilhoso. Eu fiz um... Aqui eu fiz um concerto com o maestro Landi. Que foi sobre Radamés e Nhatali. Um projeto lindo com a banda dele. E lá no São Luís eu fiz com o Alfredo Barros. Com 85 anos de Luizense. E você também faz parte da Academia Cearense de Letras, é isso? Não, da Academia Cearense. Fortalezense. Eu faço parte da Academia Fortalezense. Uma das fundadoras, não foi? Sou, sou fundadora. Fernanda, você escreveu 11 livros, inclusive eu estou com uns que ela me deu de presente aqui, maravilhosos. Pessoal, esse aqui é só de poemas, mostra pra gente. É. Que ela está divulgando agora Canção Perdida, é lindo. É um livro de poemas. Canção Perdida porque... Conta, explica. Essa capa é meu útero. Olha, vamos dar um look aqui na capa, gente? Que pintu... Quem fez essa pintura maravilhosa da capa? Sou jesuíno. Geraldo jesuíno. É que faz, é o meu design, todos os meus livros são feitos por ele. E é um livro de poemas? É um livro de poemas. Tem uma temática, alguma coisa? Esse é um dos seus últimos lançamentos, né, Fernanda? Esse aqui eu nem lancei. Nem lançou ainda? Eu estou doando. Ai, meu Deus, olha que honra. Estou doando, estou doando. E temos também esse aqui que é interessante. Esse aqui é exatamente porque eu fiz um poema sobre um aborto que eu tive. Nossa, está nesse livro? Aí, está nesse livro, Canção Perdida é a história do aborto. Aí, quando eu contei para o professor jesuíno, aí ele fez essa capa, que é a Canção Perdida. Gente, ousada, Fernanda. Essa criança que eu perdi do meu útero com três meses de gestação. Era um homem. Nossa, e os poemas falam sobre isso também. É, um poema. Um poema. São vários outros. São vários outros. Entendi. Esse outro aqui é muito interessante também, né, Fernanda? Esse é seu último. Esse é um poema só. Esse é A Mulher e o Mar. É um poema só que fala sobre o descobrimento do Brasil e as mulheres? É, as mulheres que estavam aqui. Quando os portugueses chegavam, os navegadores, os navegantes, que saíam feitos loucos pelo mar, se guiando pelas estrelas, né? Um poema lindo e tão poético. E eles aqui estupraram muitas mulheres. Tiveram muita gente que descende dessas naus perdidas e estupando os mares do Brasil. E são poemas que falam sobre isso, sobre essa realidade também, né, Fernanda? E eu me inspirei nesse livro. É um poema só. Eu me inspirei nesse livro da seguinte maneira. Eu recebi do Gerardo Nelo Mourão. Grande escritor. É um grande poeta brasileiro. Sim. Se a isso, foi considerado o poeta do século por uma comissão inglesa. Só isso. É, só isso. E tem uma característica interessantíssima. Porque ele foi o único homem que era vivendo dentro de Vargas. Como é que se diz? A palavra está me faltando. Mas ele foi... Explica que a palavra veio. É, ele foi indicado, né, foi preso e para ser morto. Era o único personagem da história brasileira que foi convidado a ser morto pela ditadura Vargas. E saiu, não é, dessa coisa, foi preso e se tornou nesse grande poeta. Ele tem vários livros. Tem esse livro que chama-se A Invenção do Mar. Ele me deu esse livro. Eu me dava com ele. Eu morava no Rio. Sempre que eu morava no Rio, eu sempre que eu morava no Rio, eu sempre que eu entrava com ele. E ele, então, me deu o livro. Quando ele me deu o livro, no dia 31 de dezembro, em casa, em Portaleza, eu li esse livro. Eu, quando acabei de ler o livro, eu me chantei no computador e escrevi esse poema. Nossa, que fantástico. No dia 31, ele me inspirou de tal modo, no dia 31 de dezembro de 2011, eu escrevi. Guardei esse poema. Quando foi agora, eu disse assim, eu vou mandar fazer nesse libreto e vou dar. Porque eu termino com a chegada do Mendes Sá ao Brasil, terceiro governador geral do Brasil, que trouxe, na comitiva dele, né, marginal, ele trouxe os Muniz Barreto, que eram professores desbravadores, porque o Brasil era conhecido pelo mar. As florestas ninguém subia. Foi para criar as entradas bandeiras e ele trouxe esses professores, esses pessoal da família Barreto, Muniz Barreto, que virou Quindereca. Olha aí, são deuses de seus descendentes. É, são os Muniz Barreto. Nós deveríamos ser Muniz Barreto, mas como os Muniz Barreto, que moravam no Aracatia, exportavam algodão para a Inglaterra, o imperador fechou os portos em 1824. Sabe dessa história. Aí, quando fechou os portos, um dos que vieram ao Ceará para participar os exportadores, foi o Muniz Barreto. Olha aí. Aí, quando confrontou-se com o meu quarto, quinto avô, seu descendente, seu tatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat em holandês, você sabe que nós tínhamos holandeses a cultura holandesa chamava-se criança alegre olha que interessante aí o pessoal do sertão chamava-se kinderé que interessante a origem do teu sobrenome do meu sobrenome a origem é criança alegre acho que por isso todo kinderé é alegre realmente, vocês são pra frente agora Fernanda você além de tudo, você foi uma das grandes apresentadoras de TV você é da comunicação também bem relacionada com toda a sociedade você apresentou muitos anos um programa com seu nome como é que foi esse momento pra você lidar com um programa ao vivo às vezes era ao vivo, às vezes era gravado mas eu preferia ao vivo como é que era esse movimento de apresentar um programa pra um público fiel, que todo mundo acompanhava você todas as tardes até hoje eu já ouvi ai eu ouvi os seus programas pois é, como é que era trabalhar também nessa área da comunicação? é maravilhoso eu sou muito conversadora sim sou muito conversadeira eu gosto muito de falar eu conto muita história e tem história boa pra contar tem muita história e aí eu entrevistei fazendo assim um paralelo eu entrevistei do Michel Legrand não é? ao Doricaine na área da música eu entrevistei do Mário Lago ao Mário ao Márcio Montarroios ao Alenio Andrade grandes artistas isso tudo na TV cearense eu entrevistei do Dr. Antônio Niro de Moraes grande empresário maior dos empresários do Brasil o maior empresário do Brasil eu entrevistei só deu entrevista a mim por uma razão X e dele a Vera Ferreira neta do Lampião nossa é muita e todo mundo gostava de sentar na tua mesa e conversar com você sentar com você todo mundo se abria foi divertido foi divertido eu gostei muito Fernanda pra terminar nosso bate-papo que pra mim é uma honra estar conversando com você eu queria que você contasse um segredo como é que você consegue tanta energia pra manter esse pique e fazer tanta coisa até hoje qual o segredo conta pra gente que a gente precisa saber eu trabalho nunca parou né nunca parei eu trabalho as pessoas perguntando por que que você você já fez plástica eu nunca fiz plástica na minha vida a única plástica que eu fiz foi quando eu trabalhava na televisão que essa pálpebra pesava no meu olhar e os diretores disseram não dá pra tirar e eu tirei essas pálpebras só isso eu não tenho tempo de envelhecer maravilhosa eu costumo dizer isso e tem uma frase que eu li uma vez e gostei muito e decorei envelhecer é irreversível né ficar velha é a opção olha aí isso é uma coisa que você nunca foi você é uma das mais jovens que eu conheço até hoje Fernanda muito obrigado te agradeço demais e conta pra gente quais são porque houve também eu queria que você falasse também de um espetáculo que aconteceu em sua homenagem com o Ricardo Guilherme são 70 anos de carreira como é que foi ver esses 70 anos numa exposição num espetáculo foi muito engraçado foi engraçado quando eu disse gente eu vou fazer 70 anos aí o Caio se juntou com o Ricardo Guilherme Caio Kinder é grande filho da Fernanda que é um grande produtor gestor escritor artista aí vamos fazer vamos ah mamãe tem que fazer tem que fazer aí começou a mexer nas minhas coisas eu peraí menino não sei o que finalmente aí o Thales entregou a casa ei o Thales é o Thales de Sala do Farias Brito do Cante dono reitor da universidade do da universidade da faculdade Farias Brito da organizações você ficou emocionada você gostou da homenagem gostei demais porque me diverti até cantei oh coisa boa cantei batei palma rio me diverti disse poema o Caio inventou aí uma porção de coisas Caio já tá esperando ela aqui do lado ó mamãe Fernanda pra terminar conta pra gente quais são as próximas aventuras de Fernanda que enderece vai tá lançando alguém tá viajando lançando um novo livro fazendo uma peça tô escrevendo eu tô escrevendo um novo livro nossa que se chama A Sombra do Imperador Pedro P. II é um livro histórico A Sombra do Imperador é uma ficção baseada em fatos reais ou não? não fatos reais é o real é o é o a história mas são o subtítulo é a história de muitas histórias sim entendeu? porque tem muita história envolvida eu fiz uma ficção criei um filho bastão uma filha bastada pra D. Pedro II então eu fui primeiro fazer filho até nas fechaduras é verdade das portas fez uma filha numa freira é verdade imagina ele foi criado pra ser diferente então eu criei tô escrevendo esse livro esse ano mas aí não faltam convites placas homenagens eu fico muito feliz porque eu tenho muita humildade isso é verdade isso eu tenho que dizer que ela é a mesma pessoa de tantos anos que eu conheço nunca mudou nunca virou nunca foi a mesma pessoa simples altamente inteligente charmosa elegante um prazer conversar com você Fernanda aqui em D. mostra o prêmio de novo Fernanda aí no prêmio em cena 70 anos de teatro de cultura de tudo de literatura de televisão da nação de tudo de arte é Fernanda aqui em Dere obrigado Fernanda obrigada